Música Em relação ao que foi aqui aprovado hoje na Assembleia Municipal, o que é que lhe parece a posição dos partidos perante o orçamento apresentado pelo Executivo Camaradão? Bom, a posição dos partidos perante o orçamento que foi aprovado, penso que foi positiva porque não houve votos contra, houve simplesmente abstenções, houve até elogios durante a discussão desse ponto ao orçamento, houve por parte dos deputados um esforço para entender o rumo que este Executivo quer dar ao nosso Conselho, uma vez que este orçamento é um orçamento de verdade, que é realista, não põe metas muito altas, põe metas sem realistas e com uma contenção de despesa elevada, sem mexer em pessoal, digamos assim, simplesmente é um orçamento que é pela positiva e pelo Conselho da Calheita. O Sr. Presidente mostrou-se um bocadinho ali crítico. Acha que os partidos acostumados a estar no poder não estão a dar a devida, a neutralidade à lista de independentes que foi eleita com maioria? O 4º Eleitoral tem simplesmente dois, três meses. É natural que assim seja e existem certas questões que com o tempo vão passando e os partidos em si vão percebendo. Talvez fosse uma altura de já passar a uma outra fase e julgo que isso vai acontecer. Eu tenho confiança em todos os deputados que vão ter a bom senso, que vão olhar para o Conselho e não simplesmente para si e para os seus partidos. Julgo que vai ser muito positivo este mandato que vamos ter durante os próximos quatro anos, porque penso que são pessoas válidas, todas elas que fazem assente na Assembleia. Como eu referi, este não é o nosso orçamento, é lógico, nós estamos na oposição e não é o nosso orçamento. Eu disse e referi e mantenho o que disse. Este orçamento tem que ser o mérito do trabalho que foi feito nele, principalmente em poupar em algumas rubricas e aí conseguir-se buscar algum dinheiro a mais. No entanto, há situações, e por isso não votámos favorávelmente, abstivemos, porque há situações que entendemos que deveriam ter outra prioridade, no caso da solidariedade social, que não está contemplada e que deveria estar contemplada na época em que vivemos. Também no apoio a instituições, como as filarmónicas, o desporto e outros, entendemos que poderia ter mais algum dinheiro para essas instituições. Batemos também com as juntas de freguesia, não só pelo montante que está atribuído, mas mais por não haver definição daquelas verbas. Ou seja, não podemos concordar que se peguem 30 mil euros, se devida 6 mil para cada freguesia e vocês façam o que quiserem, como não podemos dar às filarmónicas, vamos supor, o mesmo dinheiro a cada uma, temos que olhar as escolas de músico, o número de elementos que têm, as atuações que eles fazem, as vindas aos festivais de julho e à festa de Santa Catarina. Tudo isso são coisas que lá não aparecem definidas e por isso nos abstivemos, foi para essa razão. Que apreciação é que pode fazer o orçamento que foi aprovado hoje aqui na Assembleia Municipal da Calheta? É um orçamento de continuidade no que vem sendo os últimos orçamentos. No entanto, tem alguns aspectos positivos que nós queremos ressalvar, nomeadamente a redução do número de variadores a tempo inteiro, portanto, que permitirá uma poupança considerável. Por outro lado, ainda há algumas despesas correntes com valores que nós consideramos que poderão ser reduzidos, portanto, que uma boa gestão poderá reduzir. Mas, fundamentalmente, portanto, ao nível do investimento, tem uma obra que será na totalidade participada pelo governo regional, nomeadamente na TVP com o temporal que efetou a fregadinha da Beira Seca, portanto, só investimento que há a salientar, de resto o investimento é bastante limitado. No entanto, este grupo quis dar o benefício da dúvida, portanto, a primeira executiva que está a iniciar o seu mandato, nós não teríamos razões para não viabilizar este orçamento. Os deputados entenderam a necessidade de aprovação deste orçamento? Eu acho que, mais do que entenderem, perceberam que é necessário haver um entendimento entre as partes representadas e, para além disso, para que, num futuro muito próximo, o Conselho da Calheita possa ter, novamente, possibilidades de investimento, é necessário, como foi referido e notuado e sublinhado, essa necessidade de fazer uma retenção de custos, no sentido de se ele desagilizar a concorrência de projetos comunitários. O orçamento que temos para o ano de 2014 é um orçamento, como há muitos anos nesse dia, no município da Calheita. Portanto, é um orçamento ponderado, é um orçamento que está a fazer uma gestão de custos-benefício. Na minha opinião, e é a minha opinião, depois de analisar o orçamento, está-se a fazer um esforço enorme no município para pôr o nosso Conselho com boas perspectivas para o futuro e isso é muito importante e eu, como Presidente de Junta, tenho o papel e o dever de ajudar a que o Conselho tenha nova situação financeira e, para isso, acho que este município está a trabalhar muito bem com a Freguesia de Norte Pequeno e a Freguesia de Norte Pequeno está a fazer o que pode para que as coisas continuem no bom caminho, como estão a ser feitas agora. Em relação às transferências para as juntas, é sempre uma matéria que tem sempre dado alguma controvérsia em todos os orçamentos. Acha que este ano está a reposta à igualdade entre todas as juntas? É assim, nós temos que ser justos na análise das coisas e as transferências para as juntas. Foram transferidos 6 mil euros para cada junta, eu acho bem, acho que é o que o município entende que pode fazer. Nós temos que o acatar. Há uma situação na Junta de Cententão e uma situação na Junta da Vila do Topo que são funcionários que fazem atendimento para o município, que trabalham para o município e a Câmara tentou minimamente compensar esses custos. Acho que sim. A Câmara está aberta também a outros custos com outras juntas, como a de Norte Pequeno e a da Calheta, que tem também maquinaria, que trabalham para o Conselho. A Câmara também está atenta a isso e deixou aqui o Sr. Presidente na reunião em aberto que qualquer problema que as juntas tenham, estas juntas que não tiveram essa excedência de fundos, o Sr. Presidente diz que está aberto para colaborar naquilo que for preciso e é nesse âmbito que a Junta da Freguesia de Norte Pequeno, quando tiver necessidade, vai aparecer junto do município e vai dialogar com o município e certeza que vão chegar a um concesso. O deputado municipal mostrou-se um bocadinho crítico dentro da sua própria bancada com algum menosprezar da experiência adquirida ao longo deste tempo. Acha que está mesmo a acontecer isto dentro da bancada do PS? Não, a bancada do PS defende os seus ideais. O que eu entendo é outro assunto. O que eu entendo é a parte política. E é assim, foram durante os quatro anos que eu estive aqui no mandato passado, foram debatidos aqui vários assuntos que diziam único e exclusivamente respeito em termos, estou a falar em obras do governo. O que foram debatidos aqui vários assuntos durante os quatro anos passados que diziam respeito ao Conselho de Ilha. E não foram devidamente tratados no Conselho de Ilha e passaram para a Assembleia Municipal que tem o dever de fiscalizar e tratar das obras municipais. Portanto, o que eu entendo é que tem que haver uma renovação das listas dos membros do Conselho de Ilha a nível de partidos. Tem que ser gente nova, gente que tem conhecimento de causa, gente que está diariamente no terreno e a par dos problemas, o vinho da população. Eu defendo que eu sou muito contra políticos de Castecal e sou muito a favor de políticos perto do povo. E os presidentes de junta estão perto do povo. E sabem o que é que se passa. E não há problema nenhum que tenha, por exemplo, dois presidentes de junta de uma bancada no Conselho de Ilha. Não há problema nenhum. Eu entendo que é preciso começar a renovar ideias novas, sangue novo e defender a ilha e o Conselho em particular com gente nova. Legenda Adriana Zanotto E aí